Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica para vocês a respeito da criação do nome do seu canal. Eu queria fazer uma certa alteração no nome do meu canal, o nome era só Física com Edu, mas como eu não estou trabalhando insistamente com Física, então assim, essa ferramenta vocês já conhecem bastante vocês, mas talvez não usa, não tem essa ideia de fazer isso, então quero dar essa dica aqui no chat GPT aqui, o que foi que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo para que vocês possam perceber o tanto é interessante, você consegue criar um nome interessante. Aqui tem assim, eu escrevi, tem um canal com um nome Físico com Edu, quero manter o nome, mas agregar outro nome a esse relacionado com a matemática, com o universo, como coloco. Aí ele pegou e deu aqui a resposta assim, você pode agregar o nome matemático ao seu canal criando uma combinação que reflete tanto a Física quanto a matemática, assim o nome completo do seu canal poderia ser Física com Edu, matemática, só que eu não gostei desse nome, essa função sugere uma abordagem mágica, né, abordagem mágica envolvendo para a compreensão da matemática como no universo da Física. Como um mundo fascinante dos números, essa combinação de palavras pode transmitir a ideia de que você aborda conceitos matemáticos de maneira interessante, cativante, adicionando um toque único ao seu canal. Eu não achei bacana e o que foi que eu fiz, pessoal? Eu fiz o seguinte, me dê outras opções, exemplo, Física com Edu, Fatos do Universo e Exata. Aí me apareceu essas opções aqui, ó, quero que vocês vejam as opções bacanas. Então, certamente aqui estão algumas opções alternativas para o seu canal, combinando o nome Física com Edu, com elementos relacionados ao universo, fatos e exatas. Aí ele foi dando Física com Edu, com o Cosme e Exata, Física com Edu, esse problema do universo matemático, Física com Edu, Segredos do Espaço e Exatas. Aí foi, né, Física, Enigmas do Universo e Exatas, Física, Maravilhas do Cosme e Exata, não gostei, assim. E esse outro, Física, desenhando o universo das Exatas, eu gostei, aí Física, Estrelas, Fatos e Exatas. E foi indo, né, pessoal? Aí eu escolhi esse daqui, o nome Física, Além do Universo e Exatas. Então, assim, isso daqui é uma dica que eu queria dizer para vocês, que essa ferramenta aqui, vocês podem melhorar o nome do canal de vocês, caso vocês têm interesse ou não têm um canal ainda, quer criar, pode ter esse diálogo pelo chat de EPT que você consegue criar uns nomes bacanas. É isso, espero que vocês tenham gostado, valeu!